Os trabalhos de implantação do piso intertravado seguem sendo realizados na rua 24 de março, no bairro Tezuduro. Aos poucos, os moradores veem uma nova rua aparecendo. Graças ao trabalho dos profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caxias, Dona Maria de Lourdes, que há mais de 20 anos reside na comunidade, fica feliz em ver a transformação acontecendo. Estava tudo ruim mesmo, poeirante, estava tudo ruim mesmo. Porque prometi, só tinha demais, mas nunca tinha feito. Está ficando bom? Está ficando bom. Está feliz então agora? Está feliz. A cada metro avançado, a antiga rua de poeira e lama fica apenas na memória. Seu Raimundo Rodrigues, que veio passar alguns dias na casa de parentes, ficou surpreso quando chegou e viu os trabalhos acontecendo. Para ele, o momento é de felicidade em ver que o sonho dos moradores está se transformando em realidade. Rapaz, aqui era ruim. Não fazia lama, né? Porque aí é terra de barro, né? Mas era ruim demais. Rapaz, achei diferente demais. Mas agora está bom. E vai ficar bom. E vai ficar bom. E vai ficar bom.